A gente muito espera ganhar um prêmio desse, né? E muito satisfeito, muito feliz por ter se contemplado com esse carro. E você é cooperado do banco? Sou, já tem dois anos que eu sou cooperado. E é uma coisa assim que me agradou bastante, esse cooperativismo com o ciclobio. E você indica para as pessoas a participar tanto do sorteio e tanto como ser cooperado? Sim, o sorteio foi por estar usando do banco, né? Usado o cartão e super indico para todo mundo, porque o cooperativismo está aí para mudar o mundo. E tem alguma coisa a ressaltar? No mais, agradecer o banco pelo prêmio e dizer que esse ano seja um ano diferente do ano que se passou. E é isso, venha o CCCOBio.